E as nossas mochilas? Foda-se as mochilas! Merda! Aqui! Tá, levanta! Tá, acho alguma coisa pra segurar! Eu seguro! Rápido! 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 Eu tenho você! Eu não vou deixar! Eu tenho você! Eu tenho você! Eli! Ele não pode passar! Eli! Saúl! Vamos! Vamos! Por aqui! Ali, você tá bem? Ele é bem atrás de você! Continua correndo! Você tá bem atrás de você! Merda! Merda! Sai! Vamos! Subindo! Ondaime! Essa é a nossa saída! Infectados! Estão atrás da gente também! Por aqui! Vai, 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 vai! Eles estão se aproximando! Me segue! Ali! Eu tô bem! Continue! Tem uma janela aberta! Vamos! Quase saindo! Sobe! Peguei você! Me dá a sua mão! Ali! Não, não, não! Não! Ali! Há que? Que faça? Ali! Ali! Agora acabou! Ali! Seu braço! Não! Não, 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 não! Fica frio! Já fiz isso antes! Eu sou especialista! Quase! Fica calma! Calma! Merda! 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 Tem mais coisas ali que você pode quebrar! O que a gente vai fazer? Eu acho que a gente tem duas opções! Opção... O caminho mais fácil! É rápido e indolor! É rápido e indolor! Eu não curto a opção... Dois... Lutamos! Lutar pelo quê? A gente vai virar uma daquelas coisas! A gente já podia ter morrido de um milhão de maneiras! E ainda temos um milhão de maneiras de morrer! Mas lutamos... Por cada segundo que pudermos ficar juntas! Sejam dois minutos... Ou dois dias... Não desistimos! Eu não quero desistir! Meu voto! Só vamos esperar! A gente pode... Poeticamente acabar enlouquecendo juntas! Qual é a terceira opção? Não? Desculpa! Vamos! Vamos sair daqui! Pra... Pra ser seus 루�cos... P kommer... Há um paciência lá!